Por você, eu e o teu coração, vou partir a geleira surda sonha E buscar a mão no mar, me arrastar até o mar Procurar 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 o mar E buscar a mão do mar E arrastar até o mar Ou procurar o mar Mesmo que o monte engarrava as mensagens Dos corpos do mar Teu coração tropical partirá esse seu dia Com as cartazas de náufrago e as rosas partindo Nova granada de espanha e as rosas partindo Nova granada de espanha e as rosas partindo Nova granada de espanha e as rosas partindo Tá com a mão do mar Amém. Amém.